Oi, voltei e hoje eu vou direto ao ponto, quero falar sobre os motivos que você não sabe ainda, que você não nos conhece e do porquê você tem que comprar o seu intercâmbio com a gente. Então, como já sabem, essa daqui é a nossa home, aqui de cara você já consegue ver as avaliações que nós temos, então clicando aqui você consegue ler o que os nossos clientes falam sobre nós. Facilidade no pagamento, meu, nós somos online, então acho que vamos começar por aí antes de falar sobre pagamento, esqueça o modelo convencional de ter que ir até a agência, agendar um horário, provavelmente, possivelmente ir num sábado para falar sobre o seu intercâmbio e ficar limitado às opções que aquele vendedor vai te oferecer. Na nossa plataforma você consegue gerar um milhão de opções, você consegue fazer os orçamentos, e você consegue ter uma ideia já de como são as escolas, o que elas têm, o que elas não têm, além do nosso blog também ter os depoimentos para quase todas as escolas que nós trabalhamos. Agora sim, facilidade no pagamento. Somos online, então você não precisa ir até a agência fazer o seu orçamento, você também não precisa ir até a agência fazer o seu pagamento. Então, tudo isso é feito online. Nós temos um milhão, algumas opções de pagamento, então, desde o que vocês estão vendo aqui, 12 vezes sem entrada, sem juros, até câmbio aberto, alguma opção no boleto se você precisar. Enfim, essa é uma facilidade. Se você fizer o seu orçamento e for até o final com ele, você vai ver que você já consegue fazer a compra ali mesmo, colocando os seus dados, os dados do cartão, e isso cai para a gente já de cara. Então, muitas vezes é mais fácil do que fazer compra em qualquer outro e-commerce que você compra, sua blusinha ou seu tênis, enfim. Facilidades também, que a gente ama. A gente tem uma consultoria direta com o CEO, então, se você está super perdido, não sabe o que fazer, mas você quer um atendimento super personalizado de alguém que conhece muito do mercado, está aqui essa opção. Isso nenhuma agência tem, está esse contato mais próximo com o CEO da empresa, enfim. Isso é um super diferencial e o que eu mais gosto também, tá? Então, eu sou super a favor do nosso melhor atendimento, tá? Tanto em vendas comigo ou com alguém do nosso time de vendas, tá? A gente sempre vai ser o mais sincero possível sobre escola XYZ, sobre o que você deve e o que você não deve fazer, tentar entender o que você está procurando ou não. E logo depois da gente, você tem o melhor suporte no pós-vendas. Então, caso você tenha algum problema no modelo convencional daquela agência, que você tem que ir até a agência, você tem que ficar preso àquilo, não. Nosso atendimento é 100% online, então, estando no país, caso você tenha algum problema, você vai ter o nosso suporte. É só ter internet, que está tudo certo. E o WhatsApp, as meninas, elas ficam com o telefone. E essa consultoria, esse atendimento, ele é sete dias por semana. Qualquer momento. Então, já teve gente que ligou que estava perdido na rua. Se você tem qualquer problema, qualquer dúvida, você tem o nosso contato, tá? Então, não é algo que, durante a sua viagem, isso vai se perder. Ou, durante a viagem, você não vai falar com mais nenhuma de nós. Tenho certeza que, durante... É assim, tenho certeza que você já ouviu alguns relatos de pessoas que ficaram super frustradas durante o intercâmbio, que chegaram no destino e a agência simplesmente... Tipo, beleza, agora você está aí, você que se vire. Com a gente, não acontece isso, tá? Então, o nosso atendimento só acaba quando você retorna para o Brasil. Então, de novo, você fica com a gente até o final. Isso é. Você vai ter o nosso suporte. E isso é muito bom. Porque, assim, é o momento que a gente precisa. É o momento que a gente está longe de casa e a gente, às vezes, acontece alguma coisa e a gente só quer desabafar ou só quer ter uma ajuda rápida em um momento. Então, assim, é isso do nosso atendimento personalizado. E acho que é isso, pessoal. Espero que vocês comprem com a gente. Espero que vocês nos escolham. E para falar conosco, está aqui o nosso telefone e o nosso e-mail também está aqui por algum lugar, tá bom? É isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.